Olá pessoal, agora vou falar para vocês dicas importantes de como prolongar a vida útil da sua geladeira. Em porta fechada não entra calor. Evite deixar a porta da sua geladeira aberta por muito tempo. E mantenha as borrachas de vedação sempre em perfeitas condições. Ajuste o temostato de acordo com a época do ano. No inverno você pode regular a temperatura no mínimo, assim você estará economizando energia. No calor você poderá aumentar a temperatura. Nunca utilize objetos pontiagudos para remoção do gelo. Sem querer você pode furar a tubulação do gás. Evite ao máximo colocar alimentos ainda quentes no interior da sua geladeira. Isso elevará a temperatura dentro da sua geladeira, fazendo que o consumo de energia aumente. Siga sempre as recomendações do fabricante, afinal foi ele que fabricou. Siga sempre as recomendações do fabricante, afinal foi ele que trabalha no interior da sua geladeira. Siga sempre as recomendações do fabricante, afinal foi ele que trabalha no interior da sua geladeira.